Salve, salve galera, Forever Young aí, todo mundo preparado aí pra festa desse sábado, Forever Young na Badem-Badem, neste sábado 19 de setembro, a partir das 23 horas. Bom, e eu tô aqui, promessa a dívida, vou fazer o sorteio do segundo kit Forever Young, contendo uma camisa, igual essa que eu estou usando, contendo também um DVD super bacana e também um convite pra festa desse sábado. O sorteio será realizado entre as pessoas que participaram da nossa página do evento, colocando esta imagem aqui como capa do seu Facebook. No total, 17 pessoas participando, tá aqui ó, tá vendo o seu nome? Então, cruze os dedos, hein, o sorteio será realizado através do site sorteador.com.br. Estou programando neste momento o sorteador pra escolher um número aleatório de 1 a 17. Atenção, hein, cruzem os dedos, valendo! Número, número 11, número 11, atenção, quem é número 11? Raquel Stoiane! Parabéns, Raquel! Você e aquela de ganharam um kit contendo uma camiseta, um ingresso e também um DVD, ok? Grande abraço, galera, espero todos vocês sábado agora na Badem-Badem! Até mais!